Música Vamos contar de 5 a 0, hein? E nossos jogadores vão levantar os braços do campeão E do bimbole individual campeão, ok? Segura a mão, manda lá, agora para Tudo pronto? Então, antes do resultado, muito obrigado a todos vocês novamente Obrigado a toda a coordenação das Alves Clãs Dinos, Padrino, a cada um Bruno, Chebano Bits, Thug Max, meu jogo Toque, Mons, Maranhão, Mara Black E o nosso bimbole, Falma e representando para a Alpera Mais Alves Clãs, a todos vocês também, muito obrigado Vamos lá, quem será o trio e o bimbole campeão da segunda edição do PPS Hip Hop Fest Ano 2021 Banco Paralapebas, a capital do Milério Também a casa do Hip Hop agora Vão lá 5 4 3 2 1 0 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3